Esse seria o momento de falar que eu tô um pouco cansado de filmes de super-heróis e eles são todos iguais e a fórmula da Marvel já cansou e eles não fizeram nada realmente bom desde o último Vingadores. Sempre que sai um novo, o discurso é o mesmo, mas pra esse, infelizmente, eu tava empolgado porque eu gosto muito do Taika Waititi, gosto muito do Thor Ragnarok e achei que ele... não, o Taika entende, ele consegue desviar das obrigações da Marvel e fazer uma coisa mais autoral e engraçada, ele entende, e aí quando a expectativa é alta... é sempre assim. Thor, Love and Thunder, ou Thor, Amor e Trovão. Thor se reúne com Jem, que agora também é Thor, então os dois estão fortões. Juntos com seus amigos, eles precisam impedir que um cara do mal use uma espada fodona capaz de matar todos os deuses. A direção é do Taika Waititi, ele fez um filme chamado O Que Fazemos Nas Sombras, que é sensacional. E ele também fez Thor Ragnarok, que é um dos meus preferidos da Marvel, porque ele é um dos poucos que fala assim, não, eu vou ser uma comédia primeiro. Muitos filmes da Marvel, todos aliás, jogam as constantes piadinhas, e eu sempre falo delas, o problema, algumas são até engraçadas, o problema é que há muitos exemplos onde os personagens estão numa situação que o filme cria como algo sério, como algo com consequências, e as piadinhas entram na hora errada, tirando qualquer possibilidade do público realmente ligar para o que está acontecendo. E o Thor Ragnarok falou, não, eu sou uma comédia primeiro, uma comédia de super-herói. E é o que eu queria para essa continuação, mais uma comédia boba, engraçada de super-herói, com uma história bacana. Ragnarok tinha personagens secundários muito bons, tinha o Hulk, tinha o Loki, tinha o Jeff Goldblum, que estava sensacional. Dessa vez não deu muito certo, primeiro porque, ok, o filme é engraçado de novo, e é um humor bem irreverente, um humor bobão, assim, totalmente despreocupado, nesse sentido, o Taika teve bastante liberdade. Tipo de humor do filme, coisa que está no trailer, sei lá, um bezerro gigante que fica gritando, tipo de coisa que é boba e matura, mas toda vez que acontece você ri. Então sim, o filme é engraçado, eu diria que ele é tão imaturo, tão bobo quanto, eu vou comparar um pouco os dois, porque os dois filmes são do mesmo diretor, eu diria que ele é tão imaturo, tão bobo, se não mais que Thor Ragnarok, mas não tão engraçado. E um dos problemas é porque, mais do que o Thor Ragnarok, isso aqui não diz, não tenta ser uma comédia declarada, não, eu vou ser uma comédia de super-heróis, ele tenta jogar uma comédia romântica ali dentro. E aí? Uma boa comédia romântica pra funcionar precisa de um bom equilíbrio, os dois normalmente dividem o protagonismo, você tem o lado de cada um, como eles se apaixonam, a história é desenvolvida, mas aqui tem toda a mística e todo o universo e todas as regras da Marvel, tem um vilão, então é um pedaço do... Então dizer que esse filme é uma comédia romântica de super-herói é um pouco de exagero. Ele tem pedaços de uma estrutura de comédia romântica que é esquisita por causa, entre outras coisas, da química entre os dois que é esquisita, eu vou chegar lá. O humor dessa vez é tão infantilóide que acaba perdendo um pouco do seu frescor e algumas piadas, algumas batidas como que são as mesmas do Thor Ragnarok, por exemplo. Tem aquela cena muito engraçada naquele filme onde o... É muito bom só te lembrar, o Thor tá conversando com o Hulk, o Hulk tá numa banheira e tal, aí o Hulk levanta e tá peladão e o Thor, oh, uau! E ele é um humor bem imaturo, mas é engraçado porque ninguém esperava que fosse acontecer e aí um pouquinho depois os dois estão sentados conversando e ele comenta, uau, tá no meu sério, não sai mais, é muito engraçado. Aqui acontece praticamente a mesma coisa, uma ceninha que tá no trailer, o Thor fica peladão e a reação é uma mulher que tá comendo uva e fala, uau, você quer uma uva? Então, essencialmente a mesma coisa, o mesmo grau, né, piada quinta série, só que menos engraçado. Mas beleza, o filme não é ruim, pessoal. Dá pra assistir numa boa, ele é engraçadinho, tem um ritmo que anda... Dá até a impressão que eles cortaram muitos blocos, porque há piadas envolvendo encenações maiores ou personagens diferentes, em termos de maquiagens, que dão a impressão que eram mais longas ou que tinha mais coisa lá e eles picotaram pra fechar em duas horas. Não tenho certeza se tem um corte, se o Taika queria mais coisa, quem teve a voz final, né, na hora de montar o filme. Por outro lado, não dá pra reclamar porque o ritmo anda numa boa, então sempre que tem um obstáculo que atravessa os protagonistas, ele é quase imediatamente superado e vai pro próximo, vai pro próximo, vai pro próximo, então o filme se movimenta numa boa. Os efeitos visuais estão dentro do esperado, eu diria até que o filme é menos vistoso, por exemplo, que o último Doutor Estranho, mas também tem muita tela verde, é carregado e há universos que são pouco explorados. Outra coisa que eu achei que o Ragnarok fez melhor pelo trailer desse aqui, eu achei que seria uma pegada bem Flash Gordon e tem muita coisa que é só, assim, um cenarião de fundo e eles passando na frente. Até tem uma hora que a Natalie Portman tá com o capacete do Torque, eu acho que a CGI ficou, ou aquilo tá muito apertado, ficou estranho. Então é um CGI ruim e também as criaturas que o cara lá do mal, é, os monstros são monstrologos genéricos de qualquer filme desse tipo. As cenas de ação não tem nada demais, esses elementos basicões dessa fórmula tão conhecida da Marvel, estão todos aqui, são todos operantes, mas não há nada que se destaque, o que vai fazer esse filme funcionar ou não, é o senso de humor, essa coisa um pouco mais autoral, um pouco diferenciada, que o diretor tenta fazer, como comédia é ok, como romance é fraco. A trilha sonora é legal, mas no sentido de, ah, Guns N' Roses é legal, tem várias músicas, então, ah, tem uma cena legal, joga Guns, vai ficar legal? É legal, mas também não é algo que parece super conectado e pensado. O Taika Waititi é um diretor que tem dificuldade com o tom de seus filmes, até em filmes mais sérios como Jojo Rabbit, por exemplo, que eu lembro direitinho que tem uma cena onde ele faz uma coisa muito engraçada e aí pula por uma outra coisa que acontece e, uou, é difícil de ir por um pro outro. E aqui isso é um problema que afeta duas coisas, principalmente. Uma é o personagem do Christian Bale, o vilão, que começa o filme numa apresentação muito boa, aliás, só que num tom X. E aí todo o resto que ele faz no filme é num tom completamente diferente, e aí o personagem fica caricato e o Christian Bale faz todas as caretas que ele consegue, muita coisa... O outro problema no tom tá quando o filme quer fazer os personagens aprenderem uma lição e ele quer falar sobre amor e, no fundo, todos queremos ser amados e o poder do amor. Nada disso é realmente comovente, é muito difícil se comover quando anteriormente tem um bezerro gritando... Aquilo é muito engraçado. O Chris Hemsworth tá de volta. O que dizer a essa altura da interpretação dele como Thor? Ele já conhece o personagem. É talvez o Thor mais bobo de todos, eu diria até mais do que no Ragnarok. E é, ele sabe fazer. A Natalie Portman tá fraca aqui, que é uma beleza. Eu não sei se ela não queria fazer, mas tava no contrato que ela eventualmente ia ter que voltar pra fazer a Jane, ela faz essencialmente duas versões, né? Uma que é a Jane humana e a Jane Thor e ela não tá bem nenhuma. Nem ele parece apaixonado por ela, nem ela por ele, parece que, sabe? É esquisito. Ela muda toda hora entre coisas muito bobinhas, tipo... Agora que eu sou uma super heroína, eu tô tentando aprender tal coisa e momentos onde ela teria que estar refletindo sobre algo significativo. E não vai... É pra ela ter um momento... Uhul! Nesses momentos que a Marvel tenta criar, onde ela... E é um momento de virar o olho que é uma beleza. A Tessa Thompson também tá sem graça dessa vez. A personagem involuiu no filme anterior. Ela era interessante, ela tava amargurada, mas ela trazia algo pra trama. E aqui ela meio que só tá no filme porque ela tinha que estar. Ela reclama um pouco da vida e demora que ela é totalmente descartada. Thor, Amor e Trovão é melhor que Doutor Estranho no multiverso, mas não muito. Nota... É um vestidinho, é um vestidinho. Eu assistiria de novo. 6.4. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.